Hoje o Estatuto do Idoso completa 10 anos. Criado para assegurar os direitos e deveres da pessoa da terceira idade, já beneficia mais de 23 milhões de brasileiros. E na reportagem de Mara Knupe, você vai conhecer algumas das conquistas que o Estatuto assegurou às pessoas da melhor idade, como preferências em estacionamentos e filas de bancos. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, a população idosa com mais de 65 anos chegava a 23 milhões de pessoas. Houve um aumento de 0,5% em relação a 2011. O Estatuto do Idoso, criado há 10 anos no país, trouxe uma série de conquistas para os idosos. E hoje, não é raro ver pessoas com mais de 60 em pleno movimento, usufruindo de seus direitos e tendo uma vida de qualidade. Trabalhei 22 anos, estou aposentada há 18, e daí eu só tenho me divertido e curtido. Nós descobrimos várias atividades que estão engrandecendo o grupo do idoso. Então, tem mais portas abertas para nós. Nós estamos descobrindo direitos, deveres, né? Dentre as muitas conquistas, no dia a dia, quem tem mais de 60 anos tem preferência nos estacionamentos, nos caixas de supermercados, na fila de bancos e em outros locais públicos. No esporte, as academias ao ar livre são uma das formas de movimentar o corpo sem pagar nada. Nos centros de convivência, os idosos se socializam. Na saúde, recebem assistência integral. A gente tem remédio de graça, a gente tem em vários setores, né? Na farmácia de alto custo, eu pego remédio, eu pego remédio nos postos de saúde. Por meio do estatuto, o idoso também tem assegurado o direito de ir e vir. 10% dos assentos nos transportes públicos municipais e interestaduais são reservados a eles. Seu Adalberto mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Conheceu Brasília e já está de volta, sem pagar um centavo. Eu viajei em 2010, 2011 e agora em 2013. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2050, haverá mais idosos no mundo que crianças menores de 15 anos. O envelhecimento da população e a expectativa de vida maior mostram que, cada vez mais, será importante a garantia de direitos. O governo brasileiro já se preocupa. A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta terça-feira um decreto que estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. Quem vai coordenar as ações será a Secretaria de Direitos Humanos. Para a ministra Maria do Rosário, o desafio do governo brasileiro é adequar as políticas públicas para os idosos. O que nós precisamos hoje é qualificar cada vez mais os serviços de saúde, os serviços de assistência, o atendimento à pessoa. E para isso precisamos adaptar, criar novas profissões, estabelecer, por exemplo, mais claramente a figura do cuidador de idoso, formar as pessoas nessa perspectiva. Então, eu diria que nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência, mas nós temos uma preocupação, como o governo, com a qualidade das políticas públicas para os idosos também. O Compromisso Nacional em prol dos idosos vai reunir ações de 17 ministérios, mais os governos estaduais, municipais e o Distrito Federal. Eu acredito que, de agora para frente, as coisas vão melhorar para o idoso. Eu não acho que seja assim, que a gente tem que caminhar pela velhice, mas para a grande experiência de vida. E até o final desta semana, vamos falar sobre uma série de direitos do idoso. Vamos começar pelo Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Toda pessoa com 65 anos ou mais pode receber um benefício no valor de um salário mínimo. Mas para isso, não pode ter nenhum benefício previdenciário e possuir renda mensal familiar inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. Em todo o país, mais de 1 milhão e 700 mil idosos recebem o BPC. Para mais informações, basta procurar uma agência do INSS ou ligar para a Previdência Social no telefone 135. Uma outra opção é acessar o site www.previdenciasocial.gov.br.